Com notícias aqui da cidade de Piuí, a chuva que caiu na tarde e noite desta quinta-feira na cidade provocou a queda de algumas árvores na zona rural e também de um poste na comunidade de Penedos. Por causa da chuva e dos ventos, houve interrupção do fornecimento de energia elétrica na comunidade de Penedos e que foi restabelecida por volta das 9 horas da noite de ontem. O Jornal da Onda entrou em contato com a CEMIG e com a Prefeitura de Piuí na manhã desta sexta-feira e fomos informados que a troca do poste que caiu já está sendo providenciada para acontecer o mais rápido possível. O prefeito de Piuí, Dr. Paulo César Vaz, informou também que desde as primeiras horas da manhã de hoje, a equipe do Departamento de Limpeza e também de Estradas do município começaram o trabalho de desobstrução das vias. Mas pediu a prudência e também atenção aos motoristas que utilizam principalmente as estradas da Mata dos Santos, a estrada próxima, as estradas próximas ali à comunidade de Penedos e também as estradas próximas ao Emil Leilões.